Estamos de volta com o programa Cidade em Movimento, o pessoal está acompanhando pelo YouTube ou pela televisão, eu quero fazer uma observação acerca do caso do garoto que foi assassinado na porta de casa na semana passada e a gente antes de falar sobre o trabalho da polícia, em que pé está o trabalho de investigação, eu gostaria de fazer uma observação aqui que está circulando nas redes sociais a informação de que a família está oferecendo uma recompensa de 50 mil e teve gente que falou que eles dobraram para 100 mil para quem leve informação ou informações sobre os assassinos do menor. A família entrou em contato com a nossa produção e desmente essa informação, a família disse que não existe essa recompensa, que ninguém da família está oferecendo dinheiro para a pessoa que tem informação sobre os assassinos do menor, então é importante ficar claro, não repasse essa informação, não compartilhe isso porque a família não autorizou essa informação e não está oferecendo nenhuma recompensa por informações dos assassinos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.